E finalmente, mano, depois de muita espera ao longo da noite, o tão aguardado chegou. Guarabrino! Supermercado da galera! Guarabrino, só no Guarabrino tem. Bom, vamos lá, vamos ver onde nós deixou aqui as coisas. Tava um caos a última vez, tá bom? Ó, esse lixo aqui tá cheio de camisinha dos moradores de rua que ficam transando aqui na rua. Então o mercadinho tava assim. A última vez que a gente teve aqui, a gente tem aqui o... Como que era o nome do funcionário, gente? Era Jimmy Palmédio, né? Eu não gosto desse nome, eu quero trocar. Você vai chamar Alexandre agora. O Alexandre já tava aqui trabalhando. A gente comprou uma geladeira duas portas no último, né? Que a gente começou a comprar suco, né? Tinha refrigerantes ali, né? Algumas coisinhas. A gente começou a vender esse leite aqui. Esse leite aqui é materno, viu, gente? É do peito da mãe que vende aqui. É uma senhora que vem aqui repor. Ela mesma bota o bico do peito dela na lata, fica sacudindo, vai saindo. Ela demorou seis meses pra encher esse estoque aqui. Aí aqui a gente tem farinha, a gente tem prateleira nova, enfim, é isso. Bom, a gente tava com... Deixa eu ver se como que a gente tá no banco, que eu não lembro. Ah, eu tinha um aluguel, vou pagar. Não, isso aqui é conta de luz e eu tenho aluguel. 35, já vou pagar. Eu gosto de pagar a dívida no começo do dia, porque eu já sei o quanto que eu posso gastar, porque não importa. Se no fim do dia eu não vender um pão seco, eu não preciso fechar as portas, entendeu? Então, pelo menos, vou ver o que eu tenho que pagar. Tá, aqui é o empréstimo. Falta só nove parcelas. Agora falta oito. E eu começo o dia com 400 mango, tá? Perfeito. Então vamos fazer o reestoque aqui, enquanto os clientela não chegam. Tá, o que que tá faltando, gente? Cereal. Cereal, macarrão, farinha, açúcar, queijo, ovos, chá preto. Ah, o que mais tá faltando? Sal. Ah, deixa eu comprar isso aqui por enquanto. Gente, agora a fofoca do... Meu Deus do céu, velho. Chega tudo fodido. Esse mercado aqui é de péssimo orçamento, né? É o mercado mais vagabundo que tem na região. Tá bom, Deus vai abençoar um dia, não vai virar um carrefour. Véi, a gente tem 20 reais e um sonho. Agora que eu vi ali, cara. Agora que eu vi ali o nosso orçamento pra terminar o dia, gente. Tipo assim, eu acho que a gente nunca teve em uma situação tão lamentável em 30 anos de supermercado. Mas tudo bem, né? Eu acho que pelo menos eu comprei tudo que precisava. Vambora, tá aberto. Seja o que Deus quiser. Tá na mão do senhor. Volta pra mim! Que isso? Ai, temos o primeiro cliente. Não, mas esse também... É, vai pegar... Eu vou puxar o cliente lá pra fora. Olha, olha, olha! Já entrou ele, Kenny West. Trazendo várias músicas. Tá falando som, som, com a filhota. A filhota do Kenny West, gente. Olha aqui, ó. Falar pra vocês, essa bicicleta Calói Aro 16, tá pra doação, tá bom? Tá pra doação, não. Falei errado, não vem não, não vem não, não vem não. Está para sorteio. Na conta de qualquer 5 real no guarda-brilho. Você concorre essa bicicleta. Já morreu 3 pessoas em cima dela. Então não tem como morrer 4 pessoas em cima de uma mesma bicicleta. Então você vai estar praticamente com vida infinita, né? Você... A senhora não quer comprar nada, não? Você culpava tanto na época do hospital? Você foi demitida? Você tá trabalhando com o plano de saúde? Você tá no SUS? Nossa senhora, eu sinto muito por você, viu? Eu admiro muito a sua coragem. E seu amor pela profissão também. Ó, você é tão pequenininho, né? Você é o nosso lenhador de bonsai. Volte sempre, viu, querido? Bom, o dia tá indo bem, gente. Acho que a gente vai se recuperar, se Deus é justo, tá bom? A gente vai fazer mais uma compra. Amanhã vai ser um novo dia. Vai vender legal. É isso que importa. Fala, careca. Levando Coca-Cola, né? Bom demais pra desentupir pia. Gente, já tá chegando a noite, tá? A noite tá caindo. A gente teve um dia incrível aqui no Guarabrino. Guarabrino, vendemos um café. Maravilha. Mas eu acho que foi um dia produtivo, no fim das contas. Tamo com quase 700 mangos já. Já paguei tudo, gente. Tá tudo pago. Só falta o funcionário que eu vou... Ele no final não vai precisar pagar. Então tá tranquilo. Bom, foi um dia bom. Nível da loja, subiu uns pontos. Sabe qual que é o ruim? Quando você bota os preços muito altos, que é o negócio que nós tá fazendo aqui, tipo, meio Paulo Guedes pra economizar, né? Fazer economia. Isso é um problema porque demora mais pra gente subir de nível. Porque os clientes ficam reclamando duro, pobres, né? Infelizmente. Esse que eu reclamando, nossa, tá caro o ovo. Vou ter que comer farinha pura. E é uma merda isso. Então a gente não ganha level. Mas a gente consegue equilibrar a economia, pelo menos. O azeite aumentou o preço. Tá, depois eu vou fazer isso aqui. Vocês acham que precisa de outro caixa? Gente, eu acho que não precisa de outro caixa. Porque eu acho que nós não temos cliente suficiente pra ter dois caixas. Eu acho que no máximo a gente vai aumentar o tamanho do mercado. É? Sério? Eles estão reclamando a fila? Esse povo é mimado também, né? É tudo gente que faz compra online. É a primeira vez que vem no mercado vem criticar. Se é criticar, é bom o mercado e você, meu. Se eu pagar as contas agora, vamos ver quanto vai sobrar no fim do dia. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro pra pagar um caixa, gente. É aqui? Aqui. Por aí... Uuuuh, 500 pontos. Gente, vocês têm certeza que eu compro esse caixa? Não cabe esse caixa, gente. Ó, eu vou registrar vocês falando sim. Porque se der merda, eu vou na casa de vocês cagar no chão da casa de vocês. Não vai caber... Foda-se. Vocês são as pessoas do demônio, né, velho? Pronto. Agora eu vou botar onde essa merda? Ah, cabe mesmo. Posso fazer tipo assim, um de frente pro outro, né? Roube. Eu vou ter que trabalhar... Tá. Não vai caber, velho! Pera aí. Eu tenho que girar ele. É assim que eu queria. Pronto. Agora não faz sentido. Ai, meu Deus. Não vai passar o cliente. A gente tem que ser acessível, velho. Se o cliente tiver mais de 90 quilos, não passa aqui já, velho. Caralho, eu mesmo já não passo aqui, porra. Olha a merda que vocês fizeram, velho. Falei que não era pra comprar. Vocês não me escutam, cara. Eu sou empresário, meu. Caralho, vocês são muito burros, mano. Passa mesmo? Certeza, gente. Eu vou abrir essa porra. Se eu receber críticas aqui, pessoas de acessibilidade... Um cadeirante não passa. O cadeirante, ele compra como, gente? Ele grita da porta, me vê um açúcar. O que ele faz? Isso aqui não tá acessível. Eu já não tô gostando, já. Eu vou fazer... Ai, gente. Vocês são teimosos, isso que é o problema. Vocês são, sei lá, mano. Vocês são mitomaníacos, vocês são esquisitos. Vamos ver agora. Mano, eles passam aqui. Dá pra passar. Ai, não tem música hoje. Não tem clima pra música. Põe música. Não tem clima pra música, não, meu. Vamos ver se vem mais cliente. Ai, pelo menos vem mais... Tá invertido, meu Deus. Tava certo, vocês mandaram arrumar, velho. Eu falei que tava certo. Agora o cara sai por onde aqui, velho? Tá invertido. Pera aí. Como que é essa porra, velho? É assim? Assim parece que tá errado também, não tá? Tá bom, agora tá certo. Ah, agora o patrão trabalha. O cavalo trabalha e ele ali, ó. Ó como que ele, filha da puta, tá com um sorrisinho pra mim lá. Não fazendo porra, né? Eu falei que não tinha... Ah! Eu falei que não tinha necessidade, cara. Vocês são muito teimosos, mano. Eu falei que não tinha necessidade. Ó, tá todo mundo vindo em mim. Todo mundo vindo em mim. Como que eu fecho meu caixa? Pronto. Se precisar, eu venho, né? Ah, é legal. Igual o supermercado, quando a gente vai mesmo, fica um ódio. Geralmente tá uma mulher assim, ó. Aí você vai passar, fala, tá fechado. Fala, mas você tá fazendo o quê? Tá olhando pra minha cara, não tá fazendo nada. Tem que custo passar uma salsicha, meu. Uma salsicha só, meu. Me ajuda aí. Tá, tamo bem, tamo bem. Tamo bem o caralho. Tá um calça, porra. Olha isso aqui, parece a feira do rolo, velho. Olha como que tá esse mercado. As compas tudo no chão. Tá tudo devastado, velho. Tá parecendo a feira do rolo, mano. Tá tudo... Parece que tá pra jogo as compas, velho. Parece que tá pra bater rolo nas compas, cara. Eu vou ter que abrir agora. Eu vou ter que abrir, porque tem bastante cliente. Vai, vem. Vem, gente, aqui, gente. Próximo. Próximo. Vocês são burros, meu. Vocês são burros. Tem outro caixa aqui, irmão. Não vai, Jacão. Fica na fila aí, caralho. Cara, é mó pirocão, velho. Não, não é o bagulho que eu reparo. Tipo assim, não... É que é difícil não... Olha o tamanho da... Enfim. Mano, ó. Eu só consigo olhar pro pau do Jacão ali agora. Que baita pique. Não, gente. Agora o dinheiro que vier vai ter que ser pra expandir o negócio, gente. Não dá pra... Eu tenho que expandir o bagulho, velho. Porque não... Ó, ele tá apertado. Vocês estão vendo? Se uma pessoa abre o braço, ela bate na cara do cliente. Não dá pra fazer assim, ó. Você agride alguém. Eu vou ter que abrir. Vou ter que dar uma abridinha. Abridinha. Vou ter que dar uma... Expandida agora, né, velho? Gente, mas assim... Agora eu sei que eu tava gritando agora há pouco. Eu sei que eu tava gritando. Que eu tava de mau humor. Mas agora, sendo bem sincero. Eu acho que eu tô feliz, mano. Porque, de algum jeito, eu sinto que o mercadinho tá crescendo. A gente tá com dois... Só reclama, filha da puta! A gente tá com o mercadinho crescendo. A gente tem dois caixas. A gente tá com mais prateleira. Se Deus quiser, a gente vai expandir até o final de semana. Vai trazer uma nova... Uma nova aba aqui pra gente comprar as coisas. Então eu acho que é tipo assim. É muito questão de perspectiva. Você tá vendo o copo meio vazio. Eu tô vendo o copo meio cheio. Entendeu? Cara, velho. Olha isso aqui. Quando eu falo pra vocês, vocês são os idiotas. Vocês são. Porque a gente vendeu o produto pra caralho. A gente tem um caixa novo. E a gente fez menos dinheiro do que o dia com caixa só. Vocês quis fazer gracinha e mandar comprar outro caixa? Não valeu a pena, velho. E agora a gente tá fodido que a gente não tem dinheiro pra expandir. Porque a gente vai ter que comprar mercadoria que vendeu tudo. É foda, velho. É foda. Tá bom. Vambora. Pô, deu uma melhorada, né? Deu uma, ó. Deu uma respirada. Estamos prontos. Estamos prontos. Estamos prontos. Estamos prontos. Estamos prontos. Estamos prontos, capitão. Estamos prontos. Estamos prontos. Só no Guanabrino tem desconto de montão tem pra mamãe e pra filhinha tem uma chuva de promoção tem tem droga pra idosa tem tem droga pra gestante tem tem chapéu pro seu madruga tem tem arma pro traficante tem Só no Guanabrino supermercado tá abrindo aqui, ó. Lembrando que mulher grávida não paga hoje. Você tá grávida? Você tá grávida? Quer estar? Quer estar? Quer estar? Eu quero ser pai. Tá bebendo de pau duro. Se você quiser demorar comigo. Todo mundo tá comprando. O Guanabrino tá lucrando. Tá lucrando. Ó o Jacã. Gente, por enquanto não tem nenhum cliente duro reclamando, viu? Eu acho que valeu a pena a gente ter aumentado os preços. Vou ser sincero com vocês. Não teve nenhum cliente pão de vaca. É pão de vaca que fala? Não teve um cliente pão de vaca. Olha, nós tá com o estoque bonitinho aqui, viu, gente? Acabou, já reponho. Precisa subir em cima do estoque? Ah, mano, a comidinha aqui é preços reduzidos porque a gente pisa em ciclo. O preço é baixo. Ah, moça! Moça! Você é uma miserável, meu! Olha isso! Velho, olha isso! Gente, não, 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 não. Você não... Eu não vou pagar. Vai, reclama. Mas você é uma vagabunda. Eu não vou pagar. Porra, é um centavo, velho! Pô, que mulher mesquinha, cara! Nossa, esse homem é muito feio. Meu Deus do céu! Meu Deus, esse homem aqui, ele parece um esmigo. Olha só... Olha isso aqui. Gente do céu! Meu Deus do céu! Você é muito feio! É foda. Cara, eu acho que hoje foi um dos melhores dias. Tô louco? Não. Hoje foi um dos melhores dias, cara. Eu fiz muita grana. Eu tô falando, mano, o preço dos produtos é muito bom quando a gente rouba os clientes. É muito bom. É muito bom roubar. Roubar é muito bom, gente. Deixa eu ver aqui. É gestão. Tem que pagar a conta de luz. Pagar o aluguel. Cara, minha parcela do banco. Falta quantas? Cadê minha parcela? Faltam cinco. Quatro agora. Quatro. Mano, vamos adiantar essa porra? Foda-se. Vamos pagar antecipados? 160? Foda-se. Paguei. Acabou, Brasil! Cadê a música? Acabou! 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 Cadê o Caso do Bahia? Obrigado, Lojas Americanas. Obrigado, Magazine Luiza. Obrigado, Cartão do Serasa. Obrigado. Caralho! Nunca mais eu peço empréstimo. Mano, esse aqui tá dois mil, tá legal, viu? Dá pra fazer uma reforma boa se eu pegar dois mil, não? Gente, eu expando o que tem pra expandir. É que eu sempre vou andar na dívida se eu fizer isso, né, velho? Gente, mas se parar pra pensar, o que é 170 reais por dia? Que é o dinheiro que eu tenho que pagar. 170 reais por dia, gente, é nada mais, nada menos que, tipo assim, duas caixas de leite que eu tô comprando. Não, né? Tá bom. Vou ser responsável hoje. Hoje fiz muito dinheiro. Mano, calma aí que eu tô com dinheiro pra fazer uma loucura aqui. Pera aí, eu tô com dinheiro pra fazer uma brincadeira sem graça. Deixa eu pagar o funcionário. Deixa eu pagar tudo aqui pra ver se sobra. Eu já paguei o empréstimo. Cara, eu vou expandir, eu vou expandir, eu vou expandir. Uma salva de palmas, eu vou expandir. Eu vou expandir. Eu vou expandir. Vou pegar a sessão 3. Ai, fiquei pobre de novo. Mano, essa expansão valeu a pena demais. Nossa, mano, me desatochou inteiro, velho. Moleque, moleque, moleque. Ah, agora eu tenho espaço pra eu ser um caixa direito, né, velho? Aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó essa estrutura, velho. Vamos abrir esse grande hipermercado. Gente, vocês repararam? Eu não sei se vocês repararam que vocês são ignorantes, né? Vocês não reparam. Mas, tipo assim, a gente não é mais um supermercado agora. Agora a gente é um hipermercado, velho. Tá ligado? Bom, mais um dia se inicia. Já estamos quase level 14. Eu prometi level 15 e eu já me arrependi um pouco. Mais uma hora se passou quase e a gente não pegou o level 15. Fudeu, velho. Bom, mas pelo lado bom, a gente vai avançar bastante no jogo, né? Olha se não é a minha cliente favorite, girl. Deixa eu adivinhar. Você tá levando 22 chá, né? Valeu, Taylor. Obrigado, velho. Vou passar no cartão pra você aqui, ó. Você quer me parcelar em 22? Não? Tem dinheiro pra caralho, né? Tá louco eu parcelar? Nossa, hoje o nosso mercado não vendeu nada, hein, gente? Nossa, nós vai ter que... Hoje a janta a gente vai ter que consumir do próprio estabelecimento, né? Vamos abrir um pacote de açúcar desse aí e comer puro na colherada. Posso fechar o dia? Perfeito. Hoje foi foda, viu, mano? Eu digo foda de ruim, tá? Meu Deus, a Kari. Gente, tô ficando louco. Vou tirar uma foto disso aqui e mandar no grupo da Fúria. Ah, velho, tô sem bateria. Alguém tira print disso aqui? Meu Deus, igualzinho a Kari, velho. Que isso, irmão? Nossa, bem na carpet, né? Da tatuagem na bunda. Respeito muito. A Anitta que tem uma tatuagem no cu, né? O que tá escrito, gente? Vou procurar hoje depois da... Não vou procurar nada. Não vou procurar nada. O que eu quero saber isso? Gente, tô sentindo que a minha liberdade tá cantando. Vai dar o level 15. Vai dar... A liberdade vai cantar. Quando eu menos esperar, velho. A liberdade vai cantar. Meu Deus. Quando eu menos esperar, é agora. Meu Deus, é o Kanye West que vai me dar a liberdade, irmão. O Kanye West vai... Nossa, ele só passa muito dinheiro, velho. O Kanye West é muito rico, cara. Ah! Level 15, moleque. Mano, agora eu tô terminando o dia tranquilinho, velho. Terminando o dia tranquilo. Olha o meu dinheiro, irmão! Velho, não tinha reparado. Olha a grana, chat. Mano, olha aquilo ali. A gente tava, tipo, trocando ideia aqui. Falando de tatuagem no cu da Anitta. Olha aquilo ali, velho. 1.700 mango, mano. Que isso? Foi muito abençoado hoje. Porque sabe o que é, gente? Não foi muito trabalho, não. Foi além disso. Botei no tigre. Rodei duas vezes o bônus. Só rodada de 50. Nossa, mas vendeu muito hoje, velho. Eu acho que foi hoje... Nossa, não é possível. Deve ter tido alguma coisa errada. Será que... Será que alguém passou o cartão clonado? Eu cobrei a mais a máquina? Será que eu clonei o cartão de alguém? Foi muito bom hoje, né? Vou reclamar? Reclamar se vier menos, né? Já vou fechar aqui, porque tá acabando o expediente. Só vou atender essas pessoas aqui. Vambora, velho. Level 15, moleque. E é isso. Mais um dia se encerra. Essa maloca aqui. Parecendo a Feira do Rolo. Mas vai melhorar, tá bom, gente? Eu estou melhorando. Já expandimos hoje. No próximo vídeo, nossa missão é fazer uma reforma aqui. Juntar mais um dinheiro e fazer uma reforma, tá? Eu acho que a gente precisa fazer uma... Ou expandir e fazer corredores. Não sei. Eu acho que tá muito feio isso aqui. Tá muito Feira do Rolo. Tá meio... Deixa o like se você tá gostando da série. Pra gente entender que você tá gostando. Se você não comentar aqui embaixo o que você quer mais. E não deixar o like. A gente termina a série por aqui. E deixa assim. Então não esquece de deixar o like. E comentar aqui embaixo se você tá gostando, tá bom? Se inscreve no canal também. E um beijo. Valeu pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma